Nós só vamos conseguir transformar de verdade a realidade por meio da política. A gente precisa das melhores pessoas, a gente precisa de você. Por isso que a Rede Sustentabilidade é um partido que se propõe a fazer diferente, a olhar para o meio ambiente e olhar para as pessoas como nosso maior desafio, a pensar como que juntos, com você, a gente pode construir uma cidade melhor e um Estado melhor. A gente está muito animado para fazer. Vem junto, vem construir a Rede com a gente!